Essa turminha da pesada vai aprontar mil e uma confusões, vai ser um deus nos acuda, eles vão entrar de cabeça na maior fria, agora eles irão embarcar em uma aventura eletrizante, curtindo altos agitos em clima de muita azaração. Com certeza você já ouviu todas essas frases, afinal, Sessão da Tarde é a faixa de filmes mais popular da televisão brasileira. Hoje listarei aqui os 16 filmes mais clássicos da Sessão da Tarde, embora seja quase impossível listar apenas 16, afinal são 43 anos de Sessão da Tarde. Porém, resolvi listar apenas os filmes dos anos 80. Caso você goste do vídeo e queira uma continuação, comente aqui embaixo e já aproveita e estraçalha o botão de like e se inscreve no canal caso não seja inscrito. Não tem jeito, eu preciso começar com Lagoa Azul, o filme mais reprisado da Sessão da Tarde. Duas crianças, juntamente com o velho marinheiro, são os únicos sobreviventes de um naufrágio. Após ficarem à deriva por várias horas, eles vão parar em uma ilha tropical que é um verdadeiro paraíso. O lugar não oferece perigo, pois não há animais selvagens. Mas após um bom tempo, Paddy, o marinheiro, acaba morrendo. O tempo passa, as crianças viram adolescentes, se apaixonam, Emeline engravida e toda aquela história que você já conhece, afinal esse filme já passou tantas vezes, né? Ah, e uma curiosidade é que a atriz Brooke Shields não apareceu nua como você imaginava. Era uma dublê nas cenas, afinal, ela tinha apenas 14 anos. Em segundo lugar, temos uma comédia de 1987, Três Solteirões e Um Bebê. Ela apresenta três amigos que dividem um apartamento e dedicam grande parte do tempo livre para se divertir com um time interminável de namoradas. Um dia, um bebê é deixado na porta do apartamento deles com um bilhete da mãe dizendo não ter condições de cuidar da filha no momento. Acontece que o pai é um ator e está atualmente filmando na Turquia. Após o choque inicial, eles resolvem cuidar da criança, mas isso afetará a vida dos três muito além do que eles possam imaginar. Em terceiro lugar, O Grande Dragão Branco, clássico da Sessão da Tarde, onde Jean-Claude Van Damme interpreta Frank Dukes, que passou boa parte de sua vida sendo treinado por Tanaka para participar do Torneio Mundial de Artes Marciais, onde é comum que os participantes se machuquem gravemente, às vezes até sejam mortos. Em quarto lugar, temos Elvira, a Rainha das Trevas. Esse filme eu tinha um pouquinho de medo de assistir, mas confesso que tinha até uma quedinha pela Elvira. Elvira é anfitriã de um programa de baixo orçamento sobre filmes de terror, mas tudo pode mudar quando ela herda da tia Morgana, uma velha mansão em Massachusetts. Vale destacar a sua famosa dança dos peitos, que hipnotizou vários adolescentes na época. Na Sessão da Tarde também passou alguns musicais. E na quinta posição, um dos mais clássicos dos anos 80, Footloose, Ritmo Louco. O jovem Kevin Bacon, da Cidade Grande, se muda com sua mãe Lee para o interior. Apaixonado por dançar, ele enfrenta sérios problemas quando o conservador reverendo local resolve considerar a dança como um grave pecado. Ô gente, o que é isso? Eu pensei que isso aqui fosse um baile! Vamos dançar! O filme brasileiro também passou na Sessão da Tarde. E nos anos 80, é claro que eu estou falando dos gênios Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. É até uma pena que os jovens de hoje em dia não conheçam tanto a importância que esses caras tiveram para o cinema nacional. Mas como a internet está aí para ser usada e explorada, assistam os filmes deles, que com certeza vai render muitas risadas. No filme da lista, funcionários humildes, os amigos Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, se tornam grande atração do Circo Bartolo, graças a sua incrível capacidade de fazer o público rir. Mas o sucesso lhes tem um preço. A oposição do mágico Assis Satã e a ganância do barão, dono do circo. Em sétimo lugar, um dos filmes que eu mais assisti nessa lista. Lou Academia de Polícia, outro clássico dos anos 80. E com certeza você deve se lembrar dos sons de Jones, aterrorizando a delegacia com os sons que só ele conseguia fazer com a boca. Em oitavo lugar, mais um filme em que eu me borrava de medo, mas assistia porque era muito bom, Os Goonies. Ô garoto, eu quero que você conte tudinho pra gente. Tudinho? TUDINHO! Tá bom, tudinho, tudinho, eu falo. No filme temos um grupo de garotos que resolvem organizar uma despedida para o bairro, pois os prédios estão prestes a serem demolidos, o que forçará todos os residentes a se mudarem. No entanto, eles descobrem um legítimo mapa do tesouro, capaz de torná-los ricos e evitar a destruição de suas casas. Em nono lugar, temos Top Gun, ou Top Gun, como quiserem, Asas Indomáveis. E se a Elvira era a minha crush, e crush de muitos adolescentes da época, eu tenho certeza que Tom Cruise era um dos crushes das meninas da época. No filme, ele interpreta o papel de Pete Mitchell, um jovem piloto que ingressa na academia aérea para se tornar piloto de caça. Lá se envolve com Charlotte, uma bela mulher. Em décimo lugar, talvez o meu favorito da lista, Karate Kid. Lembro que meus primos brincavamos de Karate. A gente nem sabia o que a gente estava fazendo. Nesse filme, aprendemos como se insera um carro. À direita, à esquerda, e aspire pelo nariz. À direita, à esquerda, aspire pelo nariz. Em mais um musical da nossa lista, temos Ritmo Quente, na décima primeira posição. Frances Holzman, conhecida como Baby, está passando férias com a família num resort. Um dia, ajudando Bob a carregar melancias, ela descobre onde os funcionários do hotel se divertem e dançam. Lá ela conhece Johnny Kettle, o instrutor de dança e dançarina do hotel, e acaba se apaixonando por ele. Inclusive, no dia 24 de maio deste ano, foi lançado um remake do filme. Em décimo segundo lugar, um clássico e uma espécie de mãe de nada dos filmes. De Volta para o Futuro. Afinal, eles lá nos anos 80 preveram muitas coisas que a gente usa hoje em dia. No primeiro filme, que é o que falaremos aqui, McFly é um adolescente típico americano dos anos 80. Acidentalmente, ele viaja de volta no tempo para 1955, em uma máquina do tempo inventada pelo cientista maluco Dr. Brown. Durante sua incrível viagem ao passado, McFly tem como missão fazer com que seus pais, ainda adolescentes, se conheçam e se apaixonem. Só assim ele conseguirá ter uma chance de voltar ao futuro. Esse filme é onde você aprendeu que não pode falar Beetlejuice. três vezes. A história mostra que um casal morre e demora a adaptar-se à vida de fantasma. Por isso eles acabam presos na casa que está prestes a ser vendida. E para atrapalhar a vida dos compradores da residência, eles contratam serviços de Beetlejuice, um bioexorcista que tem o dever de apavorar os moradores, mas logo a situação foge do controle. Em 14º lugar aqui da lista, temos um tremendo clássico de Steven Spielberg, que recusa até apresentações. E.T. Extraterrestre conta a história de um garoto que fez amizade com um ser de outro planeta. Ficou sozinho na Terra protegendo-o de todas as formas para evitar que ele seja capturado e transformado em uma cobaia. Aos poucos, no decorrer do filme, surge uma forte amizade entre os dois. Vem! Ele é o homem que veio do espaço, e nós vamos levá-lo para a sua espaçonave. Em 15º lugar, o rapaz que você provavelmente quis ser, encurtindo a vida doidado. Afinal, você lembra que ele finge estar doente, engana os pais e o diretor da escola, leva a namorada, convence seu amigo a roubar uma Ferrari do seu pai, faz um desfile, e isso tudo enquanto você estava no sofá comendo uma traquinas com Nescau. E também vale ressaltar a cena da Twist and Shout dos Beatles, que é clássica. E por último aqui na lista, mas nem um pouco menos importante, temos Ghostbusters, ou caça-fantasmas. Depois de serem chutados de suas posições na universidade, os parapsicologistas Egon, Raymond e Peter decidem abrir seu próprio negócio de caçadores de fantasmas. Quando um portal para outra dimensão é aberto em Nova York, eles passarão a ter muito trabalho para salvar a cidade. Inclusive vão fazer até um jabazinho aqui. Nosso canal lançou na semana passada um cover do tema clássico de Ghostbusters, confere aí um trechinho. Estarei deixando o link aqui na descrição, dá uma passadinha lá. Antes que vocês me matem nos comentários, Ghost, Esqueceram de mim, Matilda, Eduardo Mãos e Tesoura, Mortal Kombat, Ace Ventura e muitos outros, esses filmes são dos anos 90. Então se você quer que eu fale desses filmes, comente aqui embaixo que eu terei o maior prazer em fazer uma parte 2 desse vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou deixe seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho para receber as notificações aqui do canal. Um abraço, falou, fui!